Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa noite aí a todos. Estamos aqui na Praça do Rio Novo. Hoje choveu demais por aqui, aí a chuva espanta a galera. Tomando um choppinho ali agora, aí dei aquela paradinha básica para ver o resultado da coruja. Dos palpites nossos aí, hoje na Federal foi bom, né? Dos bichos que nós passamos aí, nós acertamos quatro, né? Deu para dar um talinho aí na 527, aí no sétimo prêmio. E também deu para acertar o terno aí, elefante, burro e a cobra, é isso? Já na coruja, não deu nada, né? Então, os resultados aí de hoje, só deu uma viradinha aqui, ó. Só na 100 aqui, que dá 101, né? Que amanhã é dia 20, amanhã é dia do peru, dia do avestruz, dia da águia, dia do cachorro. Uma mistureba medonha amanhã, né? E aqui, ó, essa 471 aí, ó. Virou para 147 duas vezes, né? Nós passamos 145. Se tivesse vindo 145, nós dava dois talos, né? E aqui nas 14 horas deu essa 119 aí, faz parte da dezena do dia, né? Essa daí pode dar 919 do cachorro. E agora na coruja, ele deu essa 757 aqui, foi a única viradinha do peru que deu. E essa 138 do coelho, tá uma coisa, né? Vindo direto, né? Cadeira. Joguei o pavão 976, deu 975. O único que deu foi o pavão agora, na coruja, né? E esse 195 aqui foi a viradinha da 915. E a 954, a viradinha da 495. Só que essas aí eu não virei. Mas tá bom, faz parte. Bom, então amanhã, dia 20, as dezenas dominantes, é 20, 02, 22, 00. Os bichos do dia, amanhã é um monte. Peru, águia, cachorro, avestruz, cabra, tigre e a vaca. Tá aí algumas milhares boas pra jogar invertida amanhã. Eu, dia domingo, vou jogar peru, carneira e urso. E tá aí algumas centenas boas aí pra amanhã. Já andei dando algumas viradinhas. Hoje tinha muita gente aí querendo o peru, né? Mas o certo é amanhã, né? Amanhã que é o dia do peruzão. Amanhã eu já fiquei meio puto hoje por causa de ter perdido o terno, tigre, gato e coelho. É, vou te falar, velho. Tá aí alguns duques de dezena bons aí pra amanhã. E os bichos bons aí pra amanhã, ó. Peru, urso, carneiro, cachorro, borboleta, coelho e águia. Talim foi bem magrinho porque quando joga 20 centavos só dá pouquinho, né? Mas tá bom. Pelo menos não teve prejuízo. Mas o lucro hoje poderia ter sido bom. Porque geralmente os sonhos são três dias, né? E hoje eu tava alterando três dias aquele sonho que eu tive do tigre. Juntamente com o gato que o Japa mandou jogar. E o coelho, né? Brincadeira. E hoje eu filmei aí a porteira. E o Japa falou que a porteira era a cobra. Eu já tava com o palpite na cobra. E deu a cobrando aí na cabeça. Mas tá bom. Amara que amanhã seja melhor, né? Forte abraço aí a todos aí. Um ótimo domingão. E o jeito agora é tomar uma de leve, né? Pra esquecer as mágoas. As mágoas zoológicas. Forte abraço aí a todos aí. E boa sorte! Tchau!